Nós vamos agora ao Rio de Janeiro falar com o Tiago Pimenta, porque a partir de agora os planos de saúde estão obrigados a cobrir testes para o novo coronavírus. Não é isso, Tiago? Bom dia. Oi, Renata. Bom dia. É isso mesmo. A responsabilidade pelos exames para detectar o coronavírus não é só do SUS. Os planos de saúde também vão ter que cobrir o exame para diagnosticar o vírus sem custo adicional para os beneficiários. A portaria publicada hoje estabelece essa obrigatoriedade. A gente reforça que não só o diagnóstico, como a cobertura do tratamento para os pacientes diagnosticados com o Covid-19, também é assegurado aos beneficiários de planos de saúde. Veja o esclarecimento dado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. O seu plano de saúde tem que ter o plano para monitorar o seu caso. Se você tiver em isolamento, eles monitorarem o seu caso, eles falarem para qual hospital você faz. Não existe, isso é um problema do SUS, é um problema só do hospital público. Não. Cada um vai assumir na sua capacidade máxima o seu papel de tratar aqueles que têm eventualmente a doença. E para aqueles que não têm plano de saúde ou mesmo os que optem pelo atendimento no SUS, vale lembrar que cerca de 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos na rede pública de atenção primária. Renata. Obrigada, Thiago, pelas suas informações.